Fala pessoal, tudo beleza? Continuando aqui o nosso tópico sobre luzes no Vray, para deixar a nossa renderização mais realista. Na aula passada a gente falou sobre a luz do sol e como que ela influencia, como que a gente pode configurar ela para ter um render mais bonito, mais real. Agora a gente vai falar sobre as luzes artificiais do Vray, beleza? Só lembrando que na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você acessar todas as aulas dessa série do nosso curso gratuito de Vray 5 para SketchUp. E também nesse link você vai poder acessar o seu certificado para bater como horas complementares em entrevistas de emprego ou na faculdade. Só que antes, deixe o seu like no vídeo, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações e conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Para configurar essas luzes, a gente vai utilizar esse menuzinho aqui que se chama Vray Lights, onde a gente consegue encontrar todas as luzes disponíveis que o Vray oferece para nós. Beleza? Vou voltá-las para cá então. Esse primeiro botão é a Light Gen. Vai ter uma aula específica sobre isso na nossa playlist desse curso. Então confere nessa playlist aqui, não vou falar sobre ela agora. Eu vou me atentar a essas outras opções aqui. Eu vou começar pelo retângulo de luz. Só que antes, deixa eu botar aqui para fazer uma renderização interativa. Maravilha! Começou a renderizar e a gente pode ver a luz do sol entrando. E nós podemos ver aqui a luz do céu aqui fora. Pela minha janela eu consigo ver o céu lá fora. O que eu vou fazer? Vou desligar essas luzes aqui para a gente se atentar apenas à iluminação artificial. Vou abrir então meu A7 Editor. Aqui na abinha de luzes, a gente vai encontrar todas as luzes do nosso projeto. Então você pegou o projeto de alguém ou pegou da internet. Se tiver alguma luz configurada, ela vai estar aqui dentro. Como no nosso caso não tem nenhuma, tem apenas o sol que ela vem por padrão. O que eu vou fazer? Vou selecionar aqui o sol, vou desligar ele. Ou eu clico aqui, vou apertar nesse menuzinho para expandir e eu vou desligar o sol. Beleza? Então eu vou fazer mais uma renderização interativa. A luz do sol vai sumir. Beleza? Sumiu. Só que o meu céu ainda está ligado. Então eu vou desligar o céu também, vou fechar. Vou vir aqui dentro da engrenagenzinha. Vou vir aqui dentro de Environment. Vou vir aqui da luz do sol e vou desligar ele. Vou mandar fazer uma renderização. E começou a renderizar e a gente pode perceber que está tudo escuro. Por quê? Não tem nenhuma luz ligada no meu projeto. Então agora eu vou fechar aqui. Vou fechar aqui. Vou vir aqui dentro dessa minha luminária, olha. E vou adicionar um retângulo de luz aqui. Então a gente vai utilizar ela ou para fita de LED ou para retângulos de luz. Enfim, a gente vai utilizar o retângulo de luz para iluminar a nossa cena. Vou clicar aqui então no retângulo de luz. Vou clicar aqui e vou clicar aqui. Beleza? Pronto, aperto a tecla espaço. Ok. A setinha indica a direção que a luz está apontando. Ou seja, está apontando para baixo. Vou apertar a tecla M. Vou clicar na parede. Vou apertar a seta para cima no meu teclado para travar no eixo. E vou digitar aqui 2 centímetros. Então 2, Enter. Beleza? Aperto a tecla espaço. Por que eu faço isso? Eu sempre aconselho quem trabalhar com luzes artificiais no Vray a desencostar essa luz artificial da nossa modelagem, da nossa geometria. E isso evita problemas na renderização. Ok? Vou voltar aqui então na minha cena 1. E vou mandar fazer a renderização interativa para nós. Maravilha! Começou a renderizar, só que está bem escuro ainda. A gente pode visualizar aqui que começa a ver o chuveiro, mas ainda não dá para ver quase nada. Então vou fechar aqui. Vou fechar. Vou vir aqui no Asset Editor. Vou vir aqui nas luzes. E eu tenho aqui esse retângulo light. Eu posso renomear ele. Então, por exemplo, eu posso vir aqui. Retângulo do chuveiro. Beleza? Assim fica fácil da gente identificar. Outra coisa. Vamos supor que você tem um monte de lâmpada aqui. O que você pode fazer? Vem na aba de luzes. Vem com... Deixa eu mudar a rotação aqui. Vem com o botão direito em cima da luz que você não sabe qual luz que é. Clica com o botão direito. Selecionar objetos na cena. Que ele já vai selecionar automaticamente a luz para nós. Beleza? Assim fica mais fácil da gente identificar. O que eu vou fazer então? De cara, a gente pode aumentar a intensidade dela aqui ou aqui. Beleza? Então vamos supor que eu quero mais luz. Então eu vou jogar aqui, por exemplo, um valor de 500. Então 500, Enter. No preset a gente pode ver que já ficou bem mais claro. Vou voltar na cena 1 e vou mandar renderizar mais uma vez. Olha lá que interessante. Começou a clarear a nossa cena. O que eu vou fazer então? Eu vou aumentar isso aqui talvez para uns 1500. E você vai aumentando até chegar no ponto que você acha que está interessante. E olha aqui, já começou a ficar mais claro. Talvez aqui comporte um valor de 3000. Vou voltar aqui no frame buffer. Olha lá, ficou mais claro. Então, para isso que serve a intensidade. Agora vamos supor o seguinte. Leandro, eu entendo um pouquinho de luminotécnica e eu quero deixar essa lâmpada com pelo menos em uns 3500 Kelvin. Que é a temperatura de cor dessa lâmpada. Tem como fazer? Tem, tem como fazer. Aqui dentro do Vray 5 a gente pode fazer isso de duas maneiras. Primeira maneira. Clicando aqui no Color, nessa corzinha branca. Vai abrir essa barrinha aqui. E aqui embaixo nós temos a temperatura em Kelvin. Então vamos supor que você quer 3500. 3500, eu vou digitar aqui 3500, ENTER. Beleza. Já mudou o preview aqui. Vou vir na set editor. Está aqui, olha lá. Já está uma lâmpada com 3500 Kelvin. Inclusive eu vou deixar ela com uns 8000 Kelvin. 8000 de intensidade. Vamos ver a diferença aqui. Olha lá. Começa a dar uma cara diferente ao meu projeto. Leandro, eu quero 4500 Kelvin. Ok, clica aqui. Muda aqui para 4500. Pronto. Vem aqui, vem no frame buffer. E olha aqui, já mudou a temperatura de cor. Então, no retângulo de luz a gente geralmente faz essas configurações. Outra configuração que a gente faz também, olha. Se a gente visualizar aqui, deixa eu rotacionar. Deixa eu ver aqui no frame buffer. E a gente está vendo a fonte de luz ali. Eu não queria ver a fonte de luz. Eu queria ver apenas a luz. O que eu preciso fazer então? A gente vem aqui no A7 Editor, na aba luz. Seleciona o retângulo de luz. Abre a opção de opções. E clica aqui em visível. Olha o preset aqui em cima. Olha, visível. Sumiu a fonte de luz. Mas a luz se mantém. Se eu vier aqui no frame buffer, olha. Lá, já sumiu a nossa lâmpada. Beleza? Então, é dessa forma que a gente faz para deixar o retângulo de luz mais bonito na nossa cena. O resto aqui eu geralmente não mexo. Eu só mexo aqui na potência, na temperatura de cor e aqui na questão de ser invisível ou não. Beleza? Então, o retângulo de luz já está configurado. Deixa eu renderizar ele mais um pouquinho. E olha aqui como é que fica bonito. Como é que já começa a dar um ar bacana no nosso projeto. Então, eu vou dar um stop. Essa luz aqui eu acho que já está interessante. Aí a gente vai para a próxima. Qual que é a próxima? A próxima é a esfera. Eu confesso para você que eu não uso a esfera. Eu não acho ela com resultado tão bom igual a Omni Light. Mas a esfera é basicamente o mesmo princípio. A gente clica aqui para adicionar a esfera de luz. E eu posso, vamos supor que tem um abajur aqui na minha cena. Eu posso, vamos fingir que aqui em cima tem um abajur. Então, eu venho aqui, adiciono a esfera de luz, apertar a tecla espaço. Vou selecionar ela. Vou apertar a tecla M e vou mover ela para cima. Lembra que eu te disse que não pode deixar a luz encostando na nossa geometria? Foi o que eu fiz. Eu movi ela para cima. Agora eu venho aqui na cena 1. Vou mandar fazer mais uma renderização interativa. E ela já começou a acender ali. Para ficar mais fácil, o que eu vou fazer? Vou vir no Asset Editor. Vou desligar o meu retângulo. E agora eu vou vir aqui na esfera de luz, olha. E vou aumentar a intensidade dela. Por exemplo, a intensidade de 3000. Olha lá, já começou a acender. A gente pode mudar a questão da cor também. Vamos supor que eu queira uma lâmpada mais fria. Então, eu vou deixar aqui com 12 mil kelvins. Beleza. Ela vai ficar mais azulada. Começou a acender ali. Vou fechar. Eu vou deixar aqui com 30 mil. Começou a clarear a nossa cena. A gente pode aumentar o tamanho dela por aqui ou diminuir. Olha lá, já aumentou. Ou a gente pode vir nas opções e também deixar ela invisível. Beleza? Então, a gente vai ver a luz apenas, mas não vai ver a fonte de luz. Joia. Então, a esfera de luz é dessa forma. Mas é interessante você aprender a mexer com ela. Mas eu confesso que eu não gosto de mexer tanto com ela. Eu prefiro a Omni. Olha, deletei. Tanto é que eu já vou adicionar a Omni aqui. Na minha opinião, a Omni tem um controle mais bonito das sombras. Eu acho que fica com mais qualidade. Fica com a luz mais bonita. Então, eu vou apertar a tecla M. Vou mover ela para cima também. Beleza? Vou apertar aqui em cena 1. E vou mandar renderizar. Dê renderização interativa. Eu acho que a Omni deixa uma qualidade mais bonita nas sombras. Então, nós temos aqui a Omni. Posso aumentar a intensidade. É a mesma coisa de todas. 10 mil. Posso mudar a cor aqui. Ah, eu quero 2.700 Kelvin. Ok. 2.700. Enter. Beleza. Vou aumentar aqui para uns 60 mil. Note que esses valores nunca... Geralmente, nunca é padrão em todos os projetos. Então, depende da luz. Depende do ambiente. Depende do rebatimento dessa luz pelo ambiente. O valor de 60 mil aqui está interessante. Mas, às vezes, em outro projeto, o valor de 60 mil não vai estar. Ok? Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado aqui com essa questão da intensidade. Então, por que eu acho que a Omni Light é mais bonita? Por causa do decaimento aqui, que é a inversa square. Esse modo aqui. As sombras, eu acho que ficam mais realistas, mais nítidas com a Omni Light. Então, vai fazer um abajur, vai fazer qualquer lâmpada que precisa dessa iluminação indo para todos os lados. Você pode vir aqui dentro das lâmpadas e criar uma Omni Light. Beleza? Então, eu vou desligar ela. Posso vir aqui, olha, com o botão direito, eu posso excluir ela. Beleza? A esfera também eu posso excluir. Não vou usar mais ela. Beleza? Aperta um delete. O retângulo a gente vai manter, eu vou deixar ali. E agora, o que eu vou fazer? Você aprendeu aqui a adicionar a esfera e a Omni. Sempre opte pela Omni. A gente vai aprender agora sobre o Spot Light. O Spot é outro também que eu não uso, mas eu vou te ensinar como é que configura ele. Eu vou clicar aqui, olha. Vou adicionar o Spot Light aqui. Na verdade, eu vou abrir o grupo, o componente dessa luminária. Vou pegar aqui o Spot. Pronto, adicionei o Spot aqui. Criando em componente e adicionando as duas luminárias. Vou apertar a tecla Espaço. Vou selecionar ele. Aperto a M. Tecla M. Vou trazer para baixo uns 2 centímetros. 2 Enter. Beleza? Vou vir aqui na cena 1. Vou mandar fazer a renderização interativa. Eu acho que o Spot também não dá um controle tão legal e não dá uma sombra tão legal. Deixa eu vir aqui nas configurações. A gente pode aumentar a intensidade para 10 mil. Para 30 mil. Opa! 30 mil. Eu acho muito feinha essa luzinha do Spot Light. Mas tem algumas pessoas que gostam e utilizam. Então, vou deixar aqui, por exemplo, com 4.500 Kelvins. Beleza? E aqui dentro do cone, a gente pode aumentar ou diminuir esse cone. Então, a gente está fechando o foco. Está iluminando mais embaixo. Ou a gente pode aumentar o foco. Olha lá, iluminou até em cima. Acho que iluminou até demais. Então, dessa forma, a gente adiciona os cones de luz. Mas, presta atenção nesse modelo aqui. E presta atenção na outra que a gente vai utilizar agora. Que é a que eu acho mais bonita. A gente utilizou o Spot, não é isso? O que eu vou fazer, então? Eu vou vir aqui dentro, vou abrir esse grupo. E vou deletar esse Spot aqui. Depois que a gente deletar essa, a gente vai adicionar a YesLight. Só que note bem. A YesLight é um arquivinho que a gente baixa no nosso computador. Ok? Então, até que se eu clicar aqui na YesLight, ele vai abrir um pop-up para a gente selecionar a pasta onde está salva essa YesLight. Leandro, aonde que eu encontro YesLight para baixar? No Google. Se você vier aqui no Google e pesquisar por Download YesLight, você vai ter uma infinidade de sites ensinando e mostrando bibliotecas de YesLight para a gente utilizar. Então, por exemplo, depois que você escolher a sua, depois que você baixar, você vai abrir a pasta onde ela está. No caso, essa daqui, o arquivo é .ies. Vou apertar para abrir. E vou posicionar ela aqui. Beleza? Aperto o teclo espaço. E a mesma coisa, vou selecionar ela, apertar a tecla M e vou mover para baixo 2 centímetros. Então, 2, Enter. Beleza? Aperto o teclo espaço. Vou vir aqui no Sena 1 e vou mandar fazer mais uma renderização. Olha como que era feia o Spot. E olha a Yes. Eu acho ela muito mais bonitinha. E tem várias bibliotecas para você baixar de YesLight. Beleza? Mesma coisa. Vou clicar aqui na intensidade. Eu vou deixar ela mais brilhosa. Vou deixar aqui com 17 mil. Começou a clarear. Talvez um valor de 50 mil. Vou mudar a cor também. Vou deixar aqui ela com 4.500 Kelvin. Beleza. E o desenho da YesLight é muito mais bonito. Olha aqui como é que ela simboliza. Como é que ela fica renderizada. Vai ficar dessa forma aqui. Beleza? E aí você pode aumentar aqui a intensidade. Talvez uns 70 mil. Dependendo da YesLight que você baixar. Você pode vir aqui e mudar o Shape também. Que é o formato. Então aqui está em ponto. Vamos ver se essa aqui vai ficar diferente. Vou mudar aqui para Círculo. Ela às vezes varia o formato da iluminação e da sombra. Vou mudar para Esfera. Olha. Já deixou um pouco mais fechado o ângulo. E eu vou mudar aqui para o arquivo da YesLight. Beleza? Já deixou um pouquinho mais forte. Vou deixar como padrão mesmo. Que é o sistema de ponto. Beleza? E é dessa forma que a gente adiciona a YesLight. Só lembrando. Vai no Google. Escolhe a biblioteca ou catálogo que você quiser baixar. E utilize elas no seu projeto. Eu acho que é muito mais bonito. E deixa o projeto muito mais realista. Ok? Então recapitulando. Aqui você já aprendeu sobre o retângulo. Sobre a esfera que a gente não usa. Opte a OmniLight. Eu acho que as sombras são mais bonitas. Você aprendeu sobre a Spotlight. Só que é feia para caramba. Opte pela YesLight. Agora a gente vai aprender sobre a Dome. O que a Dome faz? Eu vou abrir aqui a Dome. Vou colocar a Dome aqui no meu banheiro mesmo. Vou voltar aqui na cena 1. Vou apertar para renderizar. E a Dome já apareceu aqui. O que é a Dome? A Dome imita um mapa de mundo aqui dentro dessa Dome. A Dome é esse desenhozinho aqui. O que vai acontecer então? Vou fazer uma renderização interativa. E olha lá. Já começou a clarear lá fora. Deixa eu desligar as nossas luzes aqui. A YesLight. Desligar a Spot. E a luz da Dome. Que é um mapa HDR. Tanto é que se eu clicar aqui nesse símbolo azul. A gente vai ver que tem um HDR aqui. É um HDR padrão que vem nesse V-Ray 5. Esse mapa HDR é usado para iluminar o nosso projeto. Então a Dome é como se fosse um mundo. E dentro desse mundo tem essa textura. Tem esse mapa de HDR. E esse mapa de HDR ilumina a nossa cena. Tanto é que começou a ficar azulzinho aqui. O que eu vou fazer agora? Só vou aumentar a intensidade. Então talvez aqui deixe um valor de 10. Vai começar a clarear mais dentro do meu projeto. Tanto é que já está um pouquinho mais claro. Eu vou esperar um pouquinho só para você ver atualizado. E olha aqui. Já deu um tempinho maior. Já começou a renderizar a Dome. Quando que a gente vai utilizar a Dome? Quando a gente quiser fazer essa luz volumétrica. Essa luz de preenchimento que vem de lá de fora. Beleza? Então para isso que a gente utiliza a Dome. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou fechar isso aqui. Vou parar essa renderização. Vou desligar a Dome. Porque agora a gente precisa criar essa última opção aqui. Depois a gente vai fazer um apanhado geral de todas essas lâmpadas aqui. Essa última opção é Mesh Light. Por que está desabilitado? Porque o Mesh. O que ele vai fazer? Ele vai transformar um objeto em uma fonte de luz. Então se você tiver um espelho redondo. Como é que você faz uma luz redonda? Você transforma o redondo do espelho em um mesh de luz. Deixa eu te mostrar na prática como é que isso funciona. Deixa eu vir aqui. Vou dar dois cliques aqui. Opa. Vou ocultar a minha geometria. Vou ficar apenas com o meu gesso. Deixa eu ocultar esse aqui também. E o que eu fiz? Se você notar bem essas faces daqui. Olha. Vou apertar a tecla M. Essas faces aqui. Vou transformá-las em luzes. São as faces de dentro do meu gesso. Então eu tenho um grupo dessas faces. E eu vou transformá-las em luzes. Como? Vou dar um CTRL Z. Para elas voltarem para cá. Selecionei esse grupo. Note que tem que estar em grupo. Eu agrupei essas faces. Venho aqui dentro de mesh. Pronto. Converteu. E agora? Onde que está essa lâmpada? A gente vem aqui no Asset Editor. A gente vai ter aqui dentro da aba de luz. A gente vai ter o mesh. Beleza? Então eu vou mandar fazer uma renderização interativa. E a gente vai configurar esse mesh também. Deixa eu voltar aqui para cena 1. E olha lá. Já acendeu as luzes da minha mesh. Isso aqui é o reflexo. Vou aumentar a intensidade para uns 1.000, mais ou menos. Já começou a clarear mais. Vou deixar ela com a corzinha também. Então eu posso vir aqui. Deixar ela com 4.500 K. Vou fechar. Acho que eu vou aumentar um pouco mais a intensidade. Deixar aqui com 1.500. Beleza. Então é isso que o mesh faz. Se você tem um copo e quiser fazer que esse copo emita luz. Você pode adicionar esse copo. Você pode transformar esse copo no mesh de luz. Beleza? Então olha aqui a luz funcionando. Dei um tempinho maior na renderização. Olha aqui que legal que vai ficando. Tem pessoas que fazem essas sancas com retângulo de luz. Retângulo de luz também serve para fazer fita de LED. Mas eu prefiro o mesh porque eu acho ele mais rápido para a gente fazer. Ok? Lembrando que tem que estar em um grupo. Depois você seleciona o grupo e transforma ele em mesh. O que eu vou fazer então? Agora eu vou te mostrar aqui sobre as emissives. Talvez você é mais antigo no Vray. Já deve ter ouvido falar sobre as luzes emissivas. O que as luzes emissivas fazem? Ela adiciona um brilho. Uma certa luminosidade ao seu material. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa lâmpada aqui. Vou apertar a tecla B. Vou segurar a tecla Alt. Vou clicar aqui. Não pegou ainda. Deixa eu ver. Ah, está aqui. A cor G03. E vamos supor que essa luminária eu quero que ela simbolize que está acesa. O que eu vou fazer então? Vem aqui no Asset Editor. Mas agora a gente não vai vir dentro das luzes. A gente vai vir dentro dos materiais. Então eu estou com essa cor G03. Que é a mesma corzinha da minha dicroica aqui selecionada. O que eu vou fazer então? Vou vir aqui. Opa, na verdade eu vou clicar aqui nesse mais. E vou clicar aqui em emissivo. Beleza. Já começou a emitir luz esse material. Intensidade eu vou jogar um valor de 3 mais ou menos. Deixar ele mais brilhoso. E também vou adicionar uma temperatura. Vou deixar aqui com 4.500 K. Beleza. Quando que a gente vai utilizar o emissivo? Apenas para simbolizar alguma luz que está acesa. Beleza? Então eu quero simbolizar uma luz que está acesa. Eu utilizo a layer de emissividade. Por que eu não uso ela para iluminar? Porque o emissivo não serve para iluminar. Essas luzes do Verway aqui servem para iluminar. Mas eu não gosto delas para mostrar que está aceso. Para mostrar que está aceso, eu gosto de utilizar o emissivo. Então eu vou fazer uma renderização aqui para você entender um pouco melhor. Viu aqui? A nossa luminária indica que está acesa. Ela está gerando um pouquinho de luz. Mas quem está iluminando é a minha IES. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Vou desligar a minha mesh. Que é essa daqui. E olha lá. Está vendo a IES Lite? Ela está ligada. Mas ela não está iluminando o meu projeto. Tanto é que você pode ver que não está clareando o projeto. Mas agora eu vou usar a IES Lite para clarear. Beleza? Então, Leandro. Por que você não usa a IES Lite para mostrar que está aceso? Porque ela não tem essa opção aqui. Na IES Lite a gente não consegue mostrar a fonte de luz. A gente consegue mostrar a luz. Mas a fonte de luz não. Então por isso que eu utilizei uma emissiva aqui nos dicróicas. Beleza? Então se a gente ver aqui. Vai ver que está aceso a dicróica. Mas quem está gerando a luz é essa IES Lite. Beleza? Então são esses tipos de luzes. Agora eu vou ligar elas. Vou ligar o Spot. O Spot não. O Spot eu vou deletar. Eu não uso Spot. Eu vou ligar o retângulo do chuveiro. Esse retângulo eu vou deixar ele com... Retângulo do chuveiro eu vou deixar ele com uma luz fria. Vou vir aqui na cor. Vou deixar ele com 5.500. Beleza? Acho que vou reduzir um pouco a intensidade. Vou deixar ele com uns 5.000. Vou ligar a minha Mesh. Vou ligar a minha Dome. Terminou a renderização. E olha aqui que legal. Quando a gente acendeu todas as luzes. O Dome, que é o HDR que eu já te mostrei. Que é esse daqui, o Dome. Ele faz o quê? Ele dá essa luz de preenchimento, ó. Vindo de fora. Ilumina um pouco aqui a entrada da janela. Ele ilumina um pouco a minha cena. O retângulo de luz em cima do chuveiro. Ele iluminou essa área. A IES Lite fez essa iluminação na parede. Olha aqui as sombras do chuveiro aqui. Compreende? Olha aqui as sombrinhas do abridor do chuveiro. A minha Mesh Light, ela simbolizou que o meu gesso está iluminado. Ele clareou essa área do meu banheiro. Compreende? E a minha emissiva, ela deu esse aspecto de acesa na minha dicroicazinha aqui. Ok? Então, é dessa forma que a gente adiciona as luzes artificiais. E agora a gente pode complementar isso daqui. Olha, eu vou dar dois cliques. Aqui dentro das layers, a gente tem essa opção dos Lens Effects. O que isso daqui faz? Deixa eu ligar aqui, ó. Ligar o Bloom e o Glare. Deixa eu reduzir um pouquinho o zoom. Você vai ver uma diferençazinha. Viu que ele dá como se fosse um brilhinho? Ele deixa a luz mais bonita. Então, eu posso aumentar esse size aqui. Ele dá esse aspectozinho na nossa luz. Eu posso aumentar a intensidade. Até o valor que você achar que vai ficar interessante aí na sua cena. É isso que faz o Bloom e o Glare. Deixa esse aspecto mais brilhoso, mais bonito no nosso projeto. Se você não quiser utilizar ele nas luzes, é só você vir aqui e desligar. Mas olha a diferença. Ligado. Olha aqui de fora. Parece que a luz fica mais brilhante, compreende? E aqui ele desligado. Olha que bonito que fica no nosso projeto. Então, isso aqui a gente pode utilizar, ó. Olha aqui nas IES também. Ele dá esse aspectozinho aceso e deixa o nosso projeto mais realista, beleza? Então, é dessa forma que a gente faz para fazer essas renderizações assim, olha. Deixa eu expandir aqui. Deixa eu apertar aqui no Load. Então, é dessa forma que a gente configura as luzes artificiais para fazer renderizações mais bonitas, beleza? Espero que vocês tenham gostado e aprendido. A gente se vê na próxima aula. Um abraço e até mais. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.